segunda-feira minha gente vou dar início a mais um vídeo no canal vamos de diário da dieta já vou começar mostrando a alimentação minha gente são 16 horas de jejum que que eu estou comendo aqui ó meu omelete picadinho e uma de vocês que me seguem aqui no canal falou Fabinho do céu que delícia fazer o omelete simples picadinho adorei que bom fico feliz viu gente quando vocês eu mostro alguma coisa para vocês vocês fazem também gosta eu acho assim que muda totalmente o gosto do omelete e aí fiz aqui ó uma panceta assada no airfryer bem pururuquinha pelinha bem crocante e agora vou almoçar essa delícia hora do jantar gente e olha hoje que eu fiz saber que era de jantar bem improvisado pronto chegamos no mercado ficamos lá tomei banho na cama não consegui preparar o jantar porque eu ia fazer mocotó mas como mocotó leva muito tempo vou deixar para fazer almoço então improvisamos aqui ó o último ovo que tinha acabou os ovos e eu não tenho hábito de comprar ovo no mercado que é muito caro comprou na quitando aqui perto de casa que é mais barato e aí o amor achou três bifinho na geladeira fizemos um para cada um pouquinho de linguiça calabresa gente calabresa é o seguinte se for artesanal ok bacana não tem açúcar essa de supermercado tem açúcar olha o rótulo tempo dela que você vai ver mas como eu não tinha outra coisa tudo tá congelado acabei pegando um pouquinho do amor eu não costumo pegar usar mais calabresa das minhas coisas por conta dessa questão do açúcar porque a indústria coloca o açúcar como conservante dentro desse alimento mas como eu como muito raramente é muito de vez em quando e não tá tudo bem sabe eu acho assim que na nossa vida na nossa alimentação saudável uma vez ou outra você comer algo que tenha um açúcar alguma coisa tudo bem que não pode a todos os dias o que não pode a toda hora e eu acho isso muito válido poder falar e compartilhar com vocês mas é muito raro viu gente eu como mesmo eu acho que de quando comecei a carnívora essa é a primeira vez que eu tô comendo mesmo calabresa porque eu não estava comendo mais eu comia na low carb até bastante eu comia várias vezes né mas depois da carnívora eu limpei totalmente o açúcar da minha alimentação mas hoje eu vou comer não açúcar mas um embutido que contém um pouco de açúcar na sua adição bom dia bom dia bom dia minha gente tudo bem com vocês ontem nem vim aqui bater papo né só eu mostrei minha alimentação mas hoje estou aqui ó no meu querido e amado jejum com a minha caneca de café aqui pensando na vida analisando na verdade eu estava nem um do grupo que eu participo de nutricionistas de uma professora que eu tô fazendo um curso de aprimoramento tá então eu tô vestindo bastante na minha carreira como mentora de emagrecimento na verdade estou fazendo dois cursos um já está quase na metade o outro eu tô começando agora e conhecimento é algo assim que eu falo sempre tá escuta o que eu vou te falar ninguém pode roubar o conhecimento que você adquire então você tá aqui hoje na sua mudança alimentar buscando comer comida de verdade buscando ter uma saúde melhor um envelhecimento melhor um emagrecimento independente do qual seja o seu objetivo vai estudar a família mas não quero ser nutricionista mas estuda as estratégias alimentares estuda os alimentos estudo básico da nutrição da fisiologia do corpo para que você entenda o mecanismo no emagrecimento para que você entenda o que é comida de verdade porque todo mundo acha que comida de verdade é tudo e não é então conhecimento nos liberta um dia eu achei que eu me alimentava bem mas é que eu comia errado e na verdade era tava tudo errado eu comia tudo errado eu me alimentava errado eu vivia comendo eu falo assim que eu vivia para comer gente essa era eu acordava comendo eu ia dormir comendo eu passava o dia inteiro comendo e pior alimentos que não eram nutritivos pelo contrário alimentos que roubavam os nutrientes daquilo que eu ainda comia a saúde é saudável gente é muito sério isso então olha um conselho que eu te dou tá em busca da sua melhor versão em busca do seu emagrecimento vai estudar no Instagram nas redes sociais e livros no Instagram sim porque tem muitos médicos bons lá dentro do Instagram trazer um trabalho maravilhoso sobre nutrição tem médicos tem nutricionistas top estão lá dentro do Instagram fazendo conteúdos de graça para ensinar e instruir você o que a comida de verdade fora livros que você pode adquirir tá de médicos que trabalham com essa linhagem de comida de verdade de verdade isso é para todos porque nós precisamos aprender a comer comida de verdade porque a comida de verdade que vai salvar a sua vida é a comida de verdade que vai trazer saúde para sua vida sabia e a comida industrializada e a comida que não é comida de verdade lá no futuro ela rouba sua saúde fique atento a isso gente hoje eu tô fazendo um um negócio que eu nunca fiz na vida aí meu Deus será que vai dar certo tô nervosa e eu tô fazendo mocotó eu nunca comi na vida a gente que gosto que tem isso me fala eu preciso saber qual é o gosto disso e gente marido comprou para mim tava nove reais nove noventa é dez reais o quilo marido trouxe para mim dois quilos de mocotó ele foi você não vai comer esse negócio não que esse negócio tem gosto do bom não falei não tem mas tem gosto do que não sei o gosto é ruim não tem gosto bom não nossa ele não me animou mas mesmo assim eu estou ali vou mostrar para vocês já coloquei porque ele foi o que tem que deixar muitas horas cozinhando ai meu Deus do céu quando será que são essas horas meu Deus será que vai dar certo será que eu vou gostar o senhor porque tem algumas coisas ainda que é do bicho da carne que eu como que eu ainda nunca comi que nem moela de frango eu nunca comi nunca comi moela vocês podem vocês tem noção disso coraçãozinho que eu falava que eu não gostava hoje eu gosto demais tá coraçãozinho de frango mas eu gosto só o meu quando a gente vai numa churrascaria que geralmente tem coração de frango não como gente não sei parece que o gosto é estranho mas o meu que eu faço aqui na airfryer com salzinho eu adoro então em nome de Jesus que possa dar certo esse mocotó esse caldo de mocotó e eu gosto gente caldo de mocotó tem um colágeno puro então mesmo que eu não gostar muito eu ainda vou pensar nos benefícios que é o que o colágeno que tem dentro daquele tutano do pé do boi e e é isso eu coloquei então aqui minha gente ó dois quilos de mocotó até embaçou a câmera dois quilos de mocotó duas calabresas tá para dar sabor aqui dentro vou colocar o salzinho e limão serão com esses os meus temperos e aí depois de pronto gente eu ainda vou fritar um baconzinho e colocar aqui no caldo é a primeira vez que eu tô fazendo gente eu nunca fiz nunca comi nunca vi esse caldo pronto e só por foto não sei se é assim que faz mas como eu não tô usando tempero nas minhas carnes é eu resolvi não colocar tá se você faz caldo de mocotó você tá assistindo esse vídeo deixa no comentário como que é que você faz tá se você tem uma uma outra maneira de fazer compartilha que a gente com a gente porque é bem bacana porque vai que sua maneira de fazer acaba ficando mais gostoso né tô aqui aqui agora fervendo a água vou esperar água ferver vou colocar aqui vou tampar eu vou colocar uma hora que é o tanto que a minha panela cozinha ó aqui nesse modo aqui é uma hora que ela vai cozinhar aí depois que ela depois que ela terminar o cozimento eu vou ver se vai tá bom se tem que deixar mais tem que deixar menos e assim eu vou ir meu marido falou que isso daqui tem que cozinhar umas três horas vamos ver se vai precisar mesmo hora de quebrar meu jejum minha gente com essa delícia de comida nutritiva ó o caldo de mocotó que eu fiz gente acabei colocando alho e cebola assim tá para poder dar aquele tempero especial não ficou molinha vou deixar mais uma hora na panela de pressão eu deixei duas horas mas eu vou deixar mais uma hora aí fiz um franguinho assado coxa sobre coxa né e o meu omelete patiadinho delicioso e agora eu vou comer essa delícia a gente ficou muito bom eu já experimentei um pedaço e ó de a gente ficou muito bom eu gostei de verdade eu gostei